Márcio, queria entrar numa questão, não é muito polêmica, porque isso nem chegou a ser discutido no PL, mas exatamente o que você falou, né? Games é audiovisual, mas não é filme, é um outro tipo de mídia, né? Você acha que o nosso setor, e eu falo especificamente dos estúdios desenvolvedores, a gente não deveria discutir, talvez, não desvinculando do Ministério da Cultura e nem aliando a de informática, que eu acho que isso é besteira, mas discutir um fundo setorial próprio? Você é mais abusado do que você, eu acho que tem que ter autoridade nacional de jogos. Eu também acho. Você é mais abusado. Então, uma espécie de ambiente, gabinete de articulação interministerial, que lidasse com todas as temáticas de jogos e, em princípio, em paridade, governo e sociedade civil. Então, eu estou esticando o que você está falando, ou seja, é lógico que tem que ter um fundo próprio, é lógico que a gente tem que discutir as questões do Condecine, especialmente relacionados à VOD, especialmente relacionados às teles. Até para acabar o conflito com o audiovisual, né? De uma certa forma. Claro. E, assim, se o que se paga hoje é relativo ao que tem de fluxo de dados das empresas de telefonia para o nosso setor, para o setor do audiovisual, se a gente for olhar com lupa, será que a gente vai ver que trafega mais dados o filme ou o game? Eu acho que, se eu botar a lupa, a gente vai ver que quem trafega mais dados, portanto, deveria responder a uma maior parte do fundo setorial, eu acho que é game. Estou dizendo que tem que tirar os recursos dos filmes? Muito pelo contrário. Estou dizendo que a gente deveria trabalhar mais integrado. O setor de jogos é parte do audiovisual, porque é impossível fazer jogos. Aliás, é parte do setor da cultura, né? Porque é impossível fazer jogos sem roteiro, sem música, sem escultura, porque a gente faz escultura, muitas das vezes até física, mas, invariavelmente, a gente faz virtual, sem uma miríade de coisas, sem ilustração, sem animação. Nós somos, afinal de contas, dizem os entendidos, que videogame é a décima arte. E ser décima não quer dizer que é melhor do que a nona, não. É só que na ordem histórica... Mais uma. É mais uma. A gente vem depois. E, nesse sentido, bebe de doras elas. Não tem como fazer videogame sem beber de todas as fontes da cultura. Não tem como, né? Por isso, até que a gente brinca quando vai falar em escola, que a gente diz assim, ah, meu filho quer ser desenvolvedor de jogos. O que eu mando ele fazer? Manda ele ler, manda ele ouvir música, ver filme, de tudo quanto é lugar. Não deixa ele ver só Hollywood, não. Manda ele ler livro que ninguém conhece, ver uns quadrinhos diferentes, brasileiros, estrangeiros, porque é bagagem cultural que vai fazer o jogo dele e conversar com muita gente. Formação de repertório. Eu tive aula disso aí no ensino médio. Exatamente. Exatamente. Formação de repertório. Então, nesse sentido que você está falando, eu concordo. Acho que tem que ter um fundo setorial próprio. Acho que tem que ter uma autoridade nacional de jogos. A gente deveria discutir isso de maneira séria. O seu setor é estratégico. O mundo inteiro trata como setor estratégico. É 3% do PIB do Canadá. É 3... Só jogos. Não é cultura, não. Cultura no Brasil é 6% do PIB. O setor de jogos do Canadá sozinho é 3% do PIB. Porra, o Canadá. Será que a gente aqui não tem condição de fazer do mesmo tamanho? O Canadá não é uma economia tão maior do que a nossa. A gente se embola por ali. Não. Quer dizer, qual é a oportunidade que nós estamos esperando? Os canadenses são mais multiculturales do que os brasileiros? Duvido. Duvido. Queria apontar quantos canadenses são líderes de roteiro, líderes de animação, de cutscenes ou de coisas do tipo. E quantos brasileiros são na indústria mundial? Olha o que tem de brasileiro ocupando destaque, lugar de ponta nos grandes estúdios mundiais. Ah, por quê? Porque a gente entende as várias culturas, cara. Com todos os problemas que a gente tem. Mas aí é que tá, né? Lá fora, né? Isso que é triste. Exato. Sai os caras daqui. É fuga de cérebro. Então esses meninos e meninas estudam aqui. Tem todas as coisas, né? Todo o consumo do aparato estatal daqui. Normalmente fazem em faculdades públicas, né? Federais, estaduais. E a gente pega esse cérebro que a gente investiu um milhão, dois, três. E manda lá pra fora. É nóis. Aí é difícil, né? Aí não tem país que cresça, porra. Pra comprar um quilo de iPhone, precisa de uma tonelada de aço bruto. Qual é a escolha que a gente tá fazendo? Nós vamos continuar vendendo aço? Ou nós vamos vender inteligência e vamos assumir o papel de protagonismo? Como nos disse o Pedro Zambon, né? Que eu citei várias vezes os professores aqui. Não citei o Zambon. Como nos disse o nosso doutor, o professor Pedro Zambon. Que, porra, brilhantemente coloca lá no final do seu discurso. Qual é o papel que a gente quer? É de importador de jogos dos outros? Ou de exportador da nossa tecnologia, da nossa cultura? A gente vai consumir FIFA e Counter Strike? Que a gente vai produzir os nossos próprios, né? E aí, numa lógica assim, né? Até uns meses atrás, o produtor global de FIFA era um brasileiro, né? Era o Giliar Lopes. Você vê, porra, que ódio, né, cara? Quer dizer, se a gente deixa esse cara aqui e dá as condições materiais de ele produzir jogos aqui, o que que não tinha saído daqui, né? Ah, não era o FIFA, tá bom? Porque é uma franquia global. Mas ele tinha produzido outra coisa. Ficou um maluco genial, né? Com boa bagagem cultural, com tudo. Mas a gente vai chegar lá. Vai, vai, vai chegar lá. E eu acho que, acho brilhante essa sua ideia de ter uma autoridade, de ter uma interlocução mesmo. A gente precisa trabalhar melhor isso.